Na área da prevenção estão previstas ampliação e qualificação da triagem neonatal com inclusão já em 2012 de dois novos exames no teste do pezinho. Implantação completa do teste do pezinho em todos os estados até 2014. Criação de sistema nacional para monitoramento e busca ativa da triagem neonatal. Novos protocolos clínicos e terapêuticos para reabilitação, deficiência intelectual e para a rede Segonha. Ampliação e qualificação da rede de reabilitação do SUS e implantação de 45 centros de referência em reabilitação. Atendimento odontológico específico com qualificação de profissionais. Implantação de oficinas ortopédicas locais e itinerantes. Recursos do SUS para cadeiras de rodas, órteses e próteses.